Porque tipo, a russinha tava numa posição muito boa, velho. Ela tava tipo em cima de ti. Não, eu vi, eu tava vendo ela também. Não, mas é que tipo, eu me caguei, velho. Eu tava olhando pro outro cara, que tava na árvore, e eu olho pra trás e tem uma base com uma russinha dentro ali, olha que porra é essa. Não era uma base, era tipo uma escadaria com uma parede na frente. Não, ela... Ah, eu não vi isso, velho. Ó, não vi ninguém aqui, supô. Vou cair na casa. Não caiu ninguém aqui, velho. Arco. Mano, eu sabia que arco vinha na baú, velho. Tem arco no baú, mano. Ó, eu tô com um Slurp aqui. Escudão. Ele tem um escudinho pra ganhar aqui, se quiser. Fogueira, ó, fogueira mid, velho. Tá, mas... Eu tô com um escudinho, um escudão. Não, o rifle que é bom, né, né? Quatro brancos. Não, eu só peguei uma doze de arma. Ah, não, velho, essa casa é... Calma, mano, como é que pode? Ninguém vem aqui atrás da casa, né? Eu fui. Tô não vendo a floresta? Eu vou ver que na floresta sempre tem mal. Tem escudinho pra ti, se tu quiser aqui. Tô aceitando, tá ligado? Eu peguei. Sim, tô com quatro. Tem pra ti com isso, gente. Opa, AK, aí sim. Não, pior que eu tenho aqui, mano. Mas obrigado pela dedicada, baby. Tu não caiu no celeiro ou não? No celeiro eu não fui. É isso que eu acabei... Nossa, AK azul, velho. Cê é louco. Ah, se acharem doze eu necessito. Opa, olha o que eu acabei de achar. Eu tô com uma tática verde, só. Eu acabei de achar aquela granadinha. Aquela granadinha, né, Xaj? Tá ligado, né? Tô ligado. Eu tô com mais nipa. Na real, posso pegar o Ogbug, se tu quiser, velho. A gente faz uma festa fulminante. Ah, não. Eu tô com doze aqui. Pode pegar o Ogbug. Eu tô com granada de impulsão e o Ogbug, velho. Vai segurando. Tu tem o kit de rifle aí, Rich? Eu preciso. Tô com M4 branca, velho. Tu não pegou a doze lá, né? Que eu falei pra tu pegar. Não. Tava com vontade de ir lá pegar, mas... Deu uma preguiça do cara. Eu sabia que tu não ia pegar. Tá, já pegou um. Aqui não tem um baú, tá? É, sempre tem um baú aqui na floresta. Ah, velho. Eu acho que é cúmico, velho. Ah, o que a gente falou que já passou. Eu vou lá pegar tudo. Ah, já pegou, já pegou. Ah, eu vou ver aqui. Já foi no Xing Ling ali? Já. Xing Ling. Já foi no Zueira? Tá, só que tipo, eu só tenho duas armas, né? Tipo, eu tô com granada de impulsão, granada de dança. Só pra zoar. Só pra zoar. Eu tô com escudinho, M4 e sniper. Não, eu vou bater print no meu inventário aqui. Ó, alguém tem slurp aí? Eu tô com um aqui, mas... Eu tô. Carrega aí, carrega aí. Se eu não vou ter tipo, arma. Ó, o granado aqui. Dropa, dropa. Ah, granada normal? Ó, ó. Eu já tropei slurp. Tá aqui, tá aqui, eu peguei esse. Olha, só tenho uma M4 branca no inventário. De arma? Eu tô com uma K azul, velho. Troca? Troca. Não, né, velho? Pois é, né? Eu quero treinar um pouco, coca. Vocês tão me dizendo que não lutearam o Sato Springs. Eu perdi HP, mano. Nem fodendo. Não, aí tu. E eu, amigo. Eu vou ter que usar slurp, hein? Tem um baú aqui no posto, mano. Eu nunca vi isso na vida. Ah lá, achei. Tem Magic Chug. Richard, tem AK verde aqui. Eu peguei Chuggyug. Valeu, Fallows. Eu achei... M4 verde. Peraí, consegui, eu consigo. Entendê. Mas eu tô achando outra coisa. É que eu não tenho, eu só tenho escudinho. Tem qual parte da cara? Eu tava com humanidade. Embaixo. Tem uma Sniper ali em cima. Azul, se alguém quiser. Bah, velho. Eu tô com o Gbug aqui. Eu não sei se eu... Tô com duas granadas de zoeira aqui, mano. Calma. Ó, Jump. Tá, eu vou pegar Sniper, velho. Eu vou largar o Gbug e vou ficar com... Não, eu posso pegar Sniper. Onde é que tá Sniper? Tá em cima. Tá em cima. Nossa, aí sim. Aí gostei. Deixa eu pegar o Gbug aqui. Não, não. Agora é full zoeira, gurizada. Richard, tá ligado, né? Não, sai daqui. Nossa, tem um escudão aqui, mano. Por que que não falaram, porra? Sei lá. Eu não fui nessa cara. Ó, eu tenho espaço pra alguma coisa. Tem um drop em... Tem aqui. Pega o escudão aqui. Achei o escudão. Falei que era escudão. E eu achei um drop aqui. Vamos no drop, time? Tá, tem nego lá na direita. Eu falei que você drop antes aí, ó. Sim, eu tô ligando. Ó, vai ter nego aqui no drop, onde eu tô. Tem nego ali embaixo, na depressão. Ó, tem treta. Ó, quem que atirou lá? Ó, quem que marcou o drop? Quem que marcou? Sem zona. Foi o Richard. É, velho. É, velho. Ó, um, dois, três e... Morri. Morreu. Ó, tem um escudão. Ah, esse cara lendária. Matkit, quem carrega? Matkit vai ficar lindo, ó. Peraí. Eu tenho escudinho, quem carrega escudinho? Ah. Eu. Ó, escudinho. Tá, velho. Eu vou fazer uma play com essa granada aqui de... De... De coisa. Vai sim. Ó, tem cara lá. Ô, filha da puta. Aonde? Tem um cara do teu lado. Esse cara. Matei, matei. Tá, tem outro, tem outro ali. Tá na vida, tá na vida. Tá morto. Ó, tem um cara que correu. Tá morto o Richard, aquele de baixo. Tá morto. Papá, vai. Pode ir lá. Eu deixo. Tem outro, tem outro, tem outro. Na direita. Caralho. Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui. Reto de mim. Tá em mim, tá em mim. É um escudão, um escudão. Tá vindo, tá rushando, tá rushando. Eu tenho cavaleira. Tem mais um aqui embaixo. Tá na vida. Tá na vida. Tá na vida. Não, ó, play, ó, play. Ó, play. Tem mais um lá em cima. Ó, play. Chupa. Eu falei que ia fazer play, louco. Tu viu isso? Eu... Eu não vi. Ô, eu tenho fogueira, eu tenho fogueira, eu tenho fogueira. Não, bandagem. Eu tenho... Eu preciso de bandagem, bandagem. Ué, eu tenho fogueira. Tem ali no chão, tem ali no chão. Tem ali no chão. Tem ali no chão ali, ó. A frente. Vou botar fogueira aqui, vem aqui, vem aqui. Cuidado a bandagem, hein? Ô, grisado, alguém tem escudão? A fogueira cura... A fogueira cura quanto? Tu não tem escudão? Não. A fogueira cura 50. Fiquem aí, inferiores. Opa! Acho que não, hein? Beleza. Ó, tem... Tem coisa azul aqui, hein? Ó, lá eu não morro, lá eu não morro. Pô, ninguém pegou lançar granada? Tinha um lançar granada, ó. Eu peguei ele. Calma, velho. Tô longe. Ah, ele tá lá na frente, calma, hein? Sim, mano, ele tá bem na frente. Eu fazia play, eu fazia play. Ah, tô vendo, tô vendo. Play! Nossa, olha, play! Tem uma raizenda? Não, não. O cara morreu, o cara morreu sem. Mas tem mais, tem mais. Tem lá na fábrica. Tem mais, tem mais. Tô vendo, tô vendo. Tem lá da fábrica, lá da fábrica. Tem lá da fábrica, lá da fábrica. Tem lá da fábrica, lá da fábrica. Oh, quem quer escudinho? Tem escudinho aqui. Eu vou querer. Tá aqui, tá aqui. Oh, pega a Tig Jag aí. Não, fodeu! Tá ali embaixo? Vai! Não, não. Eu vou dropar pra ti. Dropei, vai. Só pega. Chega. Acertei um. Ó, tinha escudo de um que tá rushando. Tá ali atrás. Tá atirando em mim, tá atirando em mim. Matei um, falta outro. Tá ali no cara que eu matei. Só rush ali. Play! Boquei, eu boquei! É... Ô, velho, essa partida eu vou botar, mano. Ficou muito legal.